Muito sentimento nessa vida, o coração até palpita, não sei explicar É muito sentimento nessa vida, o coração até palpita, não sei explicar Eu quero cantar pro mundo, só o amor pode mudar tudo Eu não deixo de sonhar Eu quero cantar pro mundo, só o amor pode mudar tudo Eu não deixo de sonhar, não deixo de sonhar Pra sonhar você tem que amar, amar seu modo de viver Pra viver tem que acreditar, acreditar no que quer fazer Pra sonhar você tem que amar, amar seu modo de viver Pra viver tem que acreditar, acreditar no que quer fazer Pra sonhar você tem que amar, seu modo de viver Pra viver tem que acreditar, acreditar no que quer fazer Pra sonhar você tem que amar, seu modo de viver Pra viver tem que acreditar, acreditar no que quer fazer 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 Acreditar no que quer fazer